Olá cinéfilos, o Pipoca está de volta e a minha dica agora é Pinóquio por Guillermo del Toro, uma obra-prima vencedora do Oscar. Depois do desastroso filme em live action do Pinóquio, produzido e lançado pela Disney, finalmente o boneco de madeira ganha uma versão à altura de sua história, Pinóquio por Guillermo del Toro, uma animação stop motion da Netflix que é uma verdadeira obra-prima, sensacional. A história original do boneco de madeira foi lançada em três capítulos, As Aventuras de Pinóquio, pelo escritor italiano Carlo Collodi, em 1881. E como todos os contos de fada, a sua versão original é bem sombria. Aí a Disney pasteurizou a história e lançou o desenho em 1941, que deixou o Pinóquio conhecido mundialmente e se tornou um clássico. O Pinóquio nasceu das mãos do mestre bonequeiro-relojoeiro Gepeto, e ele sonha em ser o menino, mas para isso ele precisa sempre dizer a verdade e ser altruísta. Mas ele não faz nada disso. Ele só arruma confusão e nunca segue os conselhos do grilo falante, que é sua consciência, muito menos os conselhos da fada azul. E toda vez que ele mente, o seu nariz cresce. Nessa animação, o cineasta Guilhermo Del Toro traz a história do Pinóquio ambientada na Itália entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tendo o fascismo como pano de fundo. Esse filme é um sonho, uma paixão, um projeto do Guilherme Del Toro, que o acompanha desde criança. Ele levou dez anos para conseguir colocá-lo em prática. Ele batia de porta em porta e nenhum estúdio queria bancar o projeto. Porque a animação Stop Motion é um trabalho demorado, caro e bem trabalhoso, e por isso não compensa financeiramente para os estúdios. Aí, eis que a Netflix topou bancar o Pinóquio. E voilá, temos agora um filme que é uma perfeição. A história à base foi mantida. Os diretores Guilhermo Del Toro e Mark Gustafson não nos entregam uma fábula para crianças. Não. Cheia de moral da história ou outras coisas fofas. Esse é um filme para adultos, bem cruel e melancólico. Ele mantém o clima do original. O Gepetto é um homem triste e melancólico porque ele perdeu o seu filho numa tragédia. E ele bebe pra caramba para afogar as suas mágoas. Um dia, num acesso de fúria, ele esculpe o Pinóquio com galhos de árvore. Mas ele rejeita o menino porque não era o que ele pensava. Então o Pinóquio é rejeitado pelo próprio pai e perseguido pelo povo do vilarejo porque ele é diferente. O Del Toro tem como assinatura dos seus filmes, a fantasia sombria e também exaltar a beleza que existe nas aberrações nas criaturas monstruosas. Eu vou dar aqui dois exemplos dos filmes mais conhecidos. A forma da água que ganhou o Oscar e o labirinto do fauno que é uma verdadeira obra-prima. Ele também é obcecado pelo visual do mundo dos seus filmes e pela forma dos seus personagens. E aqui ele se superou porque cada detalhe é precioso. A técnica do stop motion é bem artesanal e por isso muito fascinante. Para cada um segundo de filmagem, os bonequinhos têm que ser movidos manualmente 24 vezes. São 24 quadros. Para Pinóquio foram usadas 60 equipes, 60 sets de filmagem e 60 câmeras. Tudo ao mesmo tempo, todos os dias, para que o filme pudesse ser concluído e lançado num tempo razoável. E isso demorou três anos. Um trabalho monumental. Uma loucura, mas uma loucura que deu muito certo, porque o stop motion é perfeito. As imagens fluem demais, fluem com perfeição. A gente não vê aqueles intervalinhos, o espaçamento entre elas. É sensacional. O design dos personagens é bem diferente do que a gente tá acostumado. A fada azul é uma criatura cubista belíssima. O Pinóquio é bem rústico. Os galhos gravetos dos quais eles são feitos não têm acabamento. E o grilo falante é um grilo mesmo. Ele não tem formatos humanos antropomórficos como nos outros filmes. Os cenários também são belíssimos, nas cores, nas texturas. A gente percebe que foi um trabalho feito com muito amor. A trilha sonora do músico Alexandre Desplat é bem poderosa. E uma curiosidade, ela foi toda feita com instrumentos musicais de madeira, só para entrar no clima do boneco. Os contos de fada costumam ser um retrato da psique humana. E aqui não foi diferente. A trama traz vários traumas e problemas presentes em qualquer sociedade. Luto, perda, escapismo, depressão, exclusão social e um tema super atual. A ditadura, governos extremistas. O Pinóquio se passa no período do fascismo do ditador Benito Mussolini. E no filme eles até escalam, convocam crianças para lutar na guerra. Tem duas sequências no filme que para mim foram muito impactantes. Quando Gepetto está num acesso de fúria bêbado e vai lá construir o Pinóquio. E quando o Pinóquio questiona o povo da aldeia. Por que vocês gostam tanto daquele Cristo pregado na cruz e não gostam de mim? Nós dois somos feitos de madeira e feitos pelas mesmas mãos. A mensagem do filme é o Carpe Diem. Aproveite o dia. Aproveite cada minuto ao lado de quem você ama. Porque a vida é muito breve. A vida é um sopro. Essa não é mais uma versão de Pinóquio. É uma versão nunca antes contada dessa forma. É linda visualmente, tecnicamente perfeita e que vai te arrancar lágrimas. Pinóquio por Guillermo del Toro já está na minha prateleira de filmes preferidos da vida. E eu fico muito feliz de comentá-la aqui com vocês. E foi ganhadora do Oscar de Melhor Animação. Coloca já na sua lista que é imperdível. E eu tenho uma novidade para vocês. Os nossos programas já estão disponíveis no Spotify. É só digitar TV Nova Serrana. O Pipoca de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Um grande beijo e até o próximo. Eu quero te contar uma história. Você pode até achar que já conhece, mas não conhece. Olha lá. O que é aquilo? Papai! Ele fala! Sou um boneco. Não sou não. Sou um menino de verdade. As pessoas às vezes têm medo de coisas que elas não conhecem. Eu não entendi. Ah! Achamos ele! Nossa estrela! Todos vão amar você e gritar o seu nome, Pinóquio. Pinóquio! Tem uma coisa que eu queria te dar. É um livro didático. Ele já foi de um menino muito especial. Um menino que você perdeu? Papai! Checa de baboseira! Oh! Aonde você vai? Fala que eu amo ele. E que eu não vou mais ser um fardo. Olá? O menino de madeira com a alma emprestada. Mesmo que você tenha vida eterna, seus entes queridos não têm. Não sabemos quanto tempo ainda temos com uma pessoa até perdê-la. O menino te ama! Do jeito que o senhor é! Ensine ele a ser bom. Para com isso! Para de machucar ele! Você pode até não ter cordas, mas eu te controlo. Por favor, traga ele de volta pra mim. Papai! Pinóquio! A vida é um dom maravilhoso. A vida é um dom maravilhoso. Ha ha ha! Tchau, tchau!